Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje já estou o quê? Maquiada. Porque hoje a gente vai fazer um desarrume-se comigo. Eu já me maquiei, já gravei, já fiz as coisas que eu precisava. Agora eu vou tirar a minha maquiagem e mostrar pra vocês um pouquinho dessa minha rotina, dos produtos e tratamentos que eu tenho feito na pele. Bora lá! Desde que eu postei pra vocês o último vídeo sobre produtos de cuidado com a pele e tudo mais, vocês gostaram muito e pediram pra eu trazer mais esse estilo de vídeo. E eu achei muito válido porque antes da gente aprender e fazer a maquiagem, a gente tem que aprender e cuidar da nossa pele, né? Que é super, super importante. Até porque você não consegue ter um acabamento bonito, uma maquiagem com uma duração boa, um resultado final muito bom, se você não tiver com a sua pele cuidada, hidratada e sempre com os produtos certos pro seu tipo de pele. Até porque cada pele é única. Aqui a gente fala muito sobre maquiagem, tutorial e coisas do tipo, mas é super importante também você cuidar da sua pele, retirar a maquiagem, gente. A gente nunca, em hipótese alguma, durma de maquiagem. Além de deixar os seus poros tampados, eles não vão conseguir respirar. Isso pode causar acne, isso pode causar inflamação na pele, isso pode causar oleosidade. Então é super importante você sempre retirar a sua maquiagem. E eu acho que fazia tempo que eu não trazia um vídeo assim, sabe? Eu tô com a maquiagem assim, bem pesada, aquele rebocão. Então é mais legal ainda porque vocês podem ver como que eu tiro esse estilo de maquiagem. Existem vários estilos e tipos de produtos pra você retirar a sua maquiagem. E você tem que achar o que mais vai se adaptar ao seu tipo de pele, ao seu gosto e tudo mais. Eu gosto muito dos lencinhos demaquilantes. E um estilo que eu mais tenho usado aqui pra mim é amorzinho. É um cleansing balm. Que é como se fosse aqueles cleansing oil, sabe? Que é super famoso. Mas nessa textura mais durinha, é como se fosse um óleo de coco que ficou duro. Então, é nessa textura. Eu acho muito mais prático, muito mais fácil de você usar. E retira a maquiagem de uma forma geral, assim, maravilhosa. Hoje eu decidi usar com vocês o da Oceane. Já mostrei pra vocês diversos outros lá no meu Instagram. E hoje eu vou usar esse daqui. A textura que eu falei pra vocês, ó. É como se fosse um óleo de coco que endureceu. Esse tantinho, eu já consigo retirar basicamente toda a minha make. Já tirei meus cílios postiços. Agora eu vou colocar aqui, ó. Meu cleansing. Pra gente começar a retirar a maquiagem. Não é porque ele tem essa textura mais oleosa, digamos assim, que ele vai deixar a sua pele oleosa, viu gente? Não deixa não. Deixa a pele bem sequinha. E o que eu mais gosto é que, ó, derrete a maquiagem. Olha isso. Muito fácil. Vou lá lavar o rosto e já volto. Já tirei a maquiagem. Olha só como a pele fica. Fica mara, não fica oleosa. Tira super bem. E eu adoro esse estilo. E aí agora a gente vai pro segundo passo, que é limpar a pele. Super importante. Não é porque a gente tirou a maquiagem que tá ali 100% limpinho. Então é importante você limpar a pele e usar um sabonete específico pro seu tipo de pele. O que eu tô usando é o Eiffa Clare Alta Tolerança da La Rocha. Ele é específico pra quem tem a pele mais sensível. Então eu vou passar aqui um pouquinho e vou lavar o rosto. Às vezes ficam aí sujeirinhas ou até excesso do próprio demaculante. Apesar dele emulsionar em contato com a água, é importante a gente lavar o rosto ainda assim. Vou lá enxaguar e já volto. Pele sequinha e muito limpinha, que é o mais importante. E agora a gente vai pro terceiro passo e um dos mais importantes, que é o tratamento da pele. O hidratante e o serum que você vai passar. E eu tenho uma dica maravilhosa. Formel Skin. Eu tenho usado o produto deles. Eu vou pro meu segundo mês de tratamento e tô amando vir compartilhar pra vocês um pouquinho mais. Porque tenho certeza que vocês vão amar também. A Formel Skin é uma marca que já faz muito sucesso lá na Alemanha. Eles vieram pra cá, pro Brasil já tá aqui arrasando corações. Qual que é o objetivo da Formel Skin? É você ter um produto formulado especialmente pro seu tipo de pele. Porque como eu já disse aqui diversas vezes, é super importante vocês acharem produtos específicos pro seu tipo de pele. Agora imagina um produto que vai atender exatamente as suas necessidades. O seu estilo de pele, o que você quer e tudo mais. Incrível e a Formel faz. Como que você faz pra comprar e pedir o seu? Você vai entrar no site da Formel. Vou passar algumas imagens pra vocês poderem ver. Responder um formulário. Você vai falar sobre o seu tipo de pele. Você vai falar sobre as coisas que você não gosta e tudo mais. E vai colocar fotos também do seu rosto. Sem maquiagem, lógico. Pra um especialista analisar a sua pele e o questionário que você for responder. O que eu mais achei incrível deles é que você tem uma fórmula personalizada. Um produto específico e desenvolvido especialmente pra sua pele. Você tem tudo isso no conforto da sua casa. Porque você vai ter um médico pra chamar de ser um especialista individual. Um médico que vai te auxiliar em diversos momentos do seu tratamento. Você consegue tirar suas dúvidas através do WhatsApp. Você tem chamadas de vídeo com o seu médico. E você recebe também tudo isso com frete grátis. Então é muito, muito personalizado. Muito individual e incrível. Depois que você preencheu o formulário. Colocou lá a fotinho do seu rosto. Um especialista vai analisar, como eu disse. Vai lá colocar quais são os ingredientes específicos pra sua pele. A porcentagem e tudo mais. E vai mandar pra farmácia a sua fórmula. Lá eles vão desenvolver todo esse produtinho. E vai chegar na sua casa com frete grátis, como eu já disse. Então é tudo realmente do conforto da sua casa. A sua caixinha vai chegar desse jeito depois que todos os especialistas desenvolverem e formularem o seu produto. E aí você abre. Tem um folhetinho que é muito explicativo. Eu achei ele incrível, real. Porque ele fala sobre a minha fórmula. Ele fala sobre modos de uso, passo a passo. A minha fórmula é de uso noturno. Então eu só uso à noite. Como funciona. E, principal, né? Os efeitos colaterais que você pode ter. Enfim, gente. Tem muitas coisas legais. E sem contar que você também tem acesso. E pode tirar todas as suas dúvidas no chat, Whatsapp. Ou então por via chamado de vídeo com o seu médico. E aí, ó. Aqui vem a minha fórmula. Não posso mostrar os meus ingredientes pra vocês. Porque como eu disse. E como até tá escrito aqui, ó. Cada pele é única. Então ele foi desenvolvido especialmente pra minha pele e pras minhas necessidades. No site você pode escolher qual é o plano, qual que é a forma que você quer seguir. E como que funciona essa questão do plano e tudo mais que você for escolher. Primeiro de tudo, antes de tudo, preciso falar que eu tenho um cupom de desconto. Eu vou deixar escrito aqui. É 60 Jéssica. Então o seu primeiro mês de tratamento de 147 reais vai pra 59 reais. Então é super incrível. Porque você pode realmente ter essa primeira experiência. Você vai se sentir super acolhida, tenho certeza. E durante um mês você vai testar a fórmula desenvolvida. Depois que passar esse mês, você vai receber o e-mail deles perguntando como tá a sua pele. Como que foi o seu primeiro mês de uso. Qual foi a sua experiência e tudo mais. E o médico, novamente, vai analisar tudo isso. Se você quiser acrescentar alguma coisa, você também pode deixar tudo isso no seu relatório. E ele vai ou trocar a sua fórmula pra outras necessidades que talvez você queira. Ou pode ser que mantenha também. E elas sempre vão chegar na sua casa com frete grátis. Você só vai pagar realmente o plano que você desejar. Caso a sua fórmula acabe na metade do mês, por exemplo. Você também pode entrar em contato com eles que eles encaminham e enviam outra pra você. Tá bom? Mas geralmente elas duram sim um mês. Eu tô com a minha há mais de um mês e ela ainda tá bem aqui inteira. E eu uso todos os dias à noite. Ah, uma coisa importante também pra ser pontuada. É que você consegue cancelar a qualquer momento o plano que você escolher, tá? Então é super, super legal mesmo. Agora vamos aplicar a minha no rosto. Ela tem uma textura mais líquida, tá vendo? E essa daqui foi especialmente desenvolvida pra minha pele. Uma coisa super legal que quando eu fiz a chamada de vídeo com a minha médica, foi o modo de uso que ela me explicou que eu poderia fazer. Como eu tenho uma pele mais sensível e eu inclusive amamento... Ah, um ponto super importante também. Você que tá grávida, pode pedir a sua que eles vão formular. Especialmente pra você que está gravidinha. Quando eu tava grávida, quase não tinha produtos pra eu poder usar. Porque a maioria era tudo proibido, né? E na Formel não. Você consegue um produto específico pro que você quer mesmo estando grávida. E aí como eu tenho uma pele mais sensível, ela me deu a instrução, né? Do modo de uso. Evitar as regiões do nariz, cantinho da boca. Então aqui no nariz, ó, eu só passo no topinho e no restante do rosto sem entrar em contato, obviamente, com os olhos. E o restante das áreas aqui na boquinha e no nariz. Olha, ela tem uma texturinha de serum. E olha como a pele fica bonita, vissosa. Fiz a aplicação e eu acho que daí vocês já conseguem ver, ó, que fica uma textura mais aveludada. Não fica nada mate, mas também não fica aquela coisa extremamente glow. Já finalizei a minha rotina pós-make. E é muito legal, né? Saber que tem uma empresa que tá desenvolvendo e cuidando da gente dessa forma. Porque você vai ter um produto especialmente pro seu tipo de pele. Um acompanhamento muito individual. Vai ser tudo muito personalizado. Ah, e eu tenho um presente pra vocês de cortesia. As cinco primeiras pessoas que enviarem uma mensagem através do meu link. E mandar com a hashtag Eu Quero Formel Skin Jessica Juvencio. Vocês vão receber uma consulta gratuita sobre a sua pele, alimentação saudável e um estilo de vida diferente. Muito incrível! Espero muito que vocês gostem. Então já manda lá. Vou finalizar aqui com um hidratantezinho labial. E pronto. Pele limpa, cuidada, tratada. Tudo o que ela merece. Porque cada pele é única e a gente pode e merece cuidar dela. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um pouquinho mais diferente. Se vocês quiserem mais vídeos relacionados a esse estilo de assunto. Comenta aqui pra mim que eu quero saber. Vou deixar meu link e todas as informações pra vocês adquirirem o produto de vocês. A fórmula de vocês lá no site da Formel Skin. E quero que vocês me contem também. Qual vai ser a experiência de vocês com a Formel Skin. Eu tô usando, como eu disse, há mais ou menos um pouco mais de um mês. E assim, gente. Cutes muito hidratado. Inclusive, vocês têm comentado bastante sobre a minha pele. E eu fico muito feliz com isso. Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada. Me acompanhe lá nas minhas redes sociais. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.